Fala aí pessoal, beleza? Estou aqui novamente no jogo Fishing Planet com mais um vídeo de dicas para os amigos iniciantes do jogo, dessa vez no Lago Lonestar, pra gente aí ajudar os amigos que estão aqui com dificuldade de sair desse mapa, ou até mesmo quem está iniciando agora e quer evoluir aí bem legal no mapa, né? Não perder muito tempo também aqui pescando só nesse mapa. Bom, trouxe aqui pra você um spot muito bom pra capturar um peixe chamado Pomoxis Anulares de Troféu. Ele é um peixe que ajuda muito no XP e dinheiro aí pra quem está começando. Bom, então vamos lá, apertando aí F11 do teclado, né? Pra quem joga na Steam, e o botão direito do mouse a gente consegue mirar, né? Aqui também, tá? Então das outras plataformas também tem essa configuração aí nas opções do jogo, apertando a tecla T, te dá a opção de avançar no tempo, coloca sempre na atividade alta aqui, então eu vou colocar aqui iniciando aí as 13 horas, clicar em avançar no tempo e beleza. Eu vou ficar aqui um pouquinho nesse clima ensolarado, né? Aqui, vou tentar bater, vamos ver aqui a distância do arremesso, quanto que dá, mais ou menos, acho que uns 11 metros de arremesso, mas vamos lá. Tá aí ó, 11 metros de arremesso, 11, 12, por aí, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, apertei a tecla Z do teclado, né? Ele dá um zoom aqui na boia e a gente vai esperar a batida desse peixe, tá? Se não der certo, eu vou avançar aí pra próxima manhã e tentar pegar ele de manhãzinha, tá bom? Ó, já tem um peixe ali na linha, vamos ver, opa, bateu, vamos ver que peixe que é. Tá aí, é ele, mas só que não é o peixe de troféu, tá? A gente precisa pegar esse peixe de troféu, que é um pouquinho aí mais pesado que esse aqui, tá? Então bora lá, vou continuar por aqui e eu já volto, tá bom? Pois bem, não bateu esse peixe, então novamente aqui vou avançar no tempo. Aproveitando, pessoal, no Lagunistar você pode avançar aí à vontade o tempo, tá? Não é cobrado nada de moedas, ó, então cliquei aqui a 14 horas. Se eu quiser avançar de novo pro outro horário, eu posso à vontade, tá? O Lagunistar é livre aí pra poder avançar no tempo. Então vou escolher aqui avançar no tempo ou próximo amanhã, ele já vai aí pra 5 horas da manhã. Tá aí o resultado do dia, né, dessa pescaria que a gente fez agora. Você vai ter a opção aí de estender aqui, né, no mapa. O custo é zero no Lagunistar, então tem a opção de você voltar aí, que na verdade vai pro globo, ou porrogar, tá? Então custo zero no Lagunistar, a gente vai continuar aqui a pescaria. Vou novamente tentar nesse local aqui, tá? No mesmo arremesso. Vamos tentar pegar esse peixe e aí eu já volto com a batida dele, tá bom? Opa, pegamos aí pessoal o danado do Pomoxis Anulares de Troféu. Boa! Ótimo peixe, igual falei, tanto pra XP e dinheiro pra quem está iniciando, tá? Os equipamentos que eu tô utilizando aqui são equipamentos de iniciantes, depois eu mostro. Bom, então tá aí, ó, capturado aqui nesse local. Vou tentar aqui novamente ver se eu bato aí mais um, tá? Vale lembrar que esse peixe ele vem na sequência aí, troféu. Então se você bateu aqui, você pode continuar também nesse local que provavelmente pode pegar outro de troféu dessa espécie, tá? Então vou tentar aqui e eu já volto. Antes disso, pessoal, da gente aí continuar, gostaria de pedir o seu apoio deixando o like no vídeo. E também quem for novo, gostou da dica, deixa o meu convite aí pra se inscrever e acompanhar mais dicas do canal aí do jogo Fishing Planet. Captura mão mais um, mas esse aqui não é de troféu, então a gente vai dar sequência aqui novamente, tá? Vou tentar um pouquinho aqui, se não der, vou mudar aí também mostrando um outro local pra você também tentar. Bom, não bateu, pessoal, o peixe Pomox anulares de troféu, então eu vou sair aqui desse local. A gente vai voltar ali pra ponte, tá? Vamos vir pra cá. A gente vai virar pra esse outro lado aqui da ponte e vai fazer um arremesso aqui na frente. Antes disso, eu vou mudar aqui a isca, tá? Por vermes californianos, que você pode conseguir lá também na frente, tá? Aqui, ó, onde eu fui bem no comecinho do vídeo, tem essa plaquinha, você vem aqui e consegue também essa isca de forma gratuita, tá? Mas é só apenas uma vez aí por dia, tá? Por isso que não me deu a opção, sem querer eu acabei resgatando ela aí, né? E agora eu tenho que esperar 24 horas pra poder pegar novamente. Bom, então o arremesso aqui é a mesma distância, ó, 11 metros, né, de arremesso. Eu vou esperar por aqui, tá? Pra ver se a gente bate o peixe, esse Pomox anulares aqui e também a gente corre o risco de bater um outro peixe aí, que é o BES pintado, tá? Mas só que o BES pintado vai dar uma briga legal, que esse equipamento é de iniciante, então requer um pouquinho mais aí, né, da força da captura, tá? Mas bora lá. Olha só, a gente bateu aqui um BES pintado, tá? Então é um peixe aí brigador, né, equipamento, equipamento fraco. Vamos trazer esse peixe aqui, pode demorar um pouquinho, tá? Eu vou fazer um corte no vídeo e eu já volto aí próximo da captura dele. Tá aí, capturado o BES pintado, deu uma briga boa, tem maiores do que esse aí, mas só pra você ter uma ideia da briga que deu, né? Então você observou ali também que ele deu um bom dinheiro, né, também. Ele não dá tanto XP, mas dá um bom dinheiro aqui também nesse mapa, esse peixe BES pintado, tá? Vale lembrar, pessoal, já fiz alguns vídeos ajudando aqui no Lago Lone Star, principalmente do peixe Pomox anulares de troféu, tanto capturando aí na isca artificial, quanto também, né, na isca viva ou também na isca de massa, tá? É, eu vou deixar o card aí em cima pra você ver. A única diferença, tá, pessoal, é o drag no molinete ou da carretilha, depois da atualização, ó, pegamos mais um. Então, voltando a falar aqui, depois da atualização do jogo, tá? A gente não consegue fechar aí todos os drags do seu molinete, né, também da carretilha, porque vai danificar, tá, no caso aí, o seu próprio molinete, a linha, tá, ou mesmo a vara, tá? Então, pra isso, evite fechar todos os drags, tá bom? Mas, você vendo os vídeos antigos, a única diferença é que você vai deixar um drag aberto ou dois, tá bom? Então, isso vai de acordo aí com a força máxima de fricção do seu equipamento. Nesse equipamento aqui, eu vou deixar na tela o equipamento de iniciante aí que eu estou, tá? Provavelmente esse equipamento que você está iniciando o jogo. Então, você vê ali que eu tô deixando dois drags abertos, tá? Que eu consigo pescar numa boa, que a minha linha não vai estourar, tá? E não vou ter nenhum prejuízo também aqui no molinete, na vara, nada. Vai tudo aí ficar de boa, beleza? Então, a única diferença aí dos outros vídeos pra esse daqui, que eu tô trazendo atualizado, essa informação dos drags do seu molinete ou da carretilha, tá? E a carretilha, é claro, quando você comprar uma carretilha pra utilizar no futuro aí, né, numa vara de isca artificial, beleza? Bom, então, pessoal, vou dando sequência aqui, vou tentar ficar mais um pouquinho nesse spot, nesse local. Se eu não conseguir, eu vou mudar pra um outro local também, pra gente tentar bater lá o Pomox Anulares de Troféu, beleza? Então, vamos nessa aí. Beleza, pessoal, vamos mudar aqui de local, agora esse aqui de baixo, ó. Então, a gente vem pra cá, vamos fazer o arremesso também aqui na frente, vamos ver quanto que dá mais ou menos a distância. Tá aí, ó, 12, 11 metros, né? Tudo da mesma medida aí, né, de arremesso, beleza? Vamos ficar por aqui, quem já viu o vídeo de pegamos aí o Lepomes Microlophus de Troféu nesse mapa, basicamente é o mesmo spot, vale lembrar que aqui bate o Pomox Anulares de Troféu, que ajuda demais no XP e dinheiro pra quem tá evoluindo aqui no jogo, beleza? Uma dica muito importante, pessoal, opa, tem um peixinho aí na linha, olha lá, opa, pegou, hein? Show de bola, vamos ver. Tá aí, ó, perca só o de guelras azuis. Bom, uma dica muito importante que eu vou deixar no finalzinho desse vídeo aí, é o seguinte, é quanto você precisa de dinheiro pra poder viajar, tá? Então, a dica que eu quero dar também é essa pra você. Antes de você viajar para outro mapa, você tem que ter aí um pouco de dinheiro, tá? Pra você não acabar prejudicando, né, em todo aí o seu desenvolvimento na pescaria e ficando sem dinheiro, tá? Aí você tem que voltar pra esse mapa. Então, eu quero mostrar isso pra você. Opa, olha só, hein? Bateu um peixão aqui, será que é o Microlophus ou será que é o Anulares? Agora eu fiquei na dúvida. Vamos ver aqui a briga, enquanto isso eu vou falando aqui com você, tá? Então, o ideal é que você fica nesse mapa aqui, até juntar um bom dinheiro, antes que você viaja aí talvez pro mapa lá do nível 3, tá? Que é o mapa do Lesnivila, né? Que é um pesqueiro Lesnivila. Ou você vai mesmo pro Lago Emerald, que é um ótimo mapa aí, que é do nível 8, pra capturar lá o Picão Verde. Então, eu vou deixar o valor que você vai ter que ter. Opa, olha só, tá aí, ó. Pô, Mox Anulares de Troféu, hein? Boa! Bom XP, bom dinheiro, tá? Vale lembrar que eu tô com conta-prêmio, né? E vem um pouquinho a mais lá de dinheiro e XP pra mim. Pra você talvez vai vir um pouquinho a menos, mas, cara, não vai mudar muita coisa aí também assim, tá? É, bom, então, pessoal, voltando a falar aqui, vai ser uma dica boa pra você juntar um dinheiro no jogo Fishing Planet aqui nesse mapa, antes de viajar. E assim você vai evoluindo, pescando os peixes que tem mais valor nesse jogo, tá? Pra você juntar aí e depois ir, né, aos poucos, curtindo os mapas, tá bom? Então, fica aqui até o final que eu vou falar pra você. Vamos ver se a gente pega mais um aqui, ó. Tá vindo, deixa eu ver. Esse daqui é o Lepomes Microlophus. Então, tá aí. Bom, pessoal, não peguei mais ele. Peguei aqui esse Lepomes Microlophus. Então, a gente vai finalizar aqui. Se você quiser avançar no tempo, você pode também avançar aqui quantas vezes você quiser no Lago Lone Star, tá? Próxima manhã, no caso, ó. Tá aí os valores aí que foi vendido os peixes, tá? Posso porrogar aqui, continuar também. Se eu quiser avançar pra uma próxima manhã, por exemplo, eu também posso avançar. Aqui no Lago Lone Star não é cobrado nada, tá? Mas tome muito cuidado que talvez o seu equipamento vai ter um custo lá de reparo, tá bom? Então, avance pouco, pesca. O ideal é que cada dia você pesque um pouquinho pra depois você não pagar também a reparação lá bem caro dos seus equipamentos. O cesto, tá? Essas coisas. Bom, pessoal. Então, o que eu queria falar é o seguinte. Eu vou deixar na tela o valor aí pra vocês terem uma ideia, tá? Do custo pra vocês dar sequência no vídeo também que eu vou deixar o card aí. E é o valor pra dar sequência no mapa do Lago Emeraldi de nível 8. Então, vocês têm que juntar isso aí de dinheiro aqui nesse mapa antes de viajar, tá bom? Pra você não sair no prejuízo, beleza? Senão você vai acabar quebrando, voltando pra cá e pescando esses peixes novamente aqui. Então, pra evitar isso, vou deixar o valor na tela aí pra vocês, tá? Tem que ter esse dinheirinho aí pra você aí conseguir pescar numa boa. Bom, então, pessoal. Outra coisa também importante aqui. Você vendo na loja do jogo. Bom, eu tô na loja do Lago Nistar aqui, né? Aqui no seu bonequinho, no seu inventário. Você tem que equipar ele, tá? Então, você vai vir aqui em equipamentos e acessórios. Você pode mudar o seu cesto de pesca, por exemplo, esse aqui do nível 2, se você preferir, tá? Você comprar coletes, ó, porta-varas, entre outros aqui. Eu vou sair aqui do mapa só pra dar uma ideia pra vocês, ó. Eu vou voltar lá pro Globo, tá? Bom, voltando aqui, pessoal, no Globo. Então, a gente vem aqui agora em loja. Equipamentos e acessórios. A gente clica. Tá aí as opções pra você comprar, né? No caso aí, um cesto de pesca, tá? Pra conseguir caber um pouquinho mais aí de peixe. Um colete também, né? Uma porta-varas. Uma bolsa, né? Pra levar mais equipamentos. Ou seja, mais iscas, né? E por aí você vai avançando aos poucos, tá? Tem algumas dicas no canal aí falando sobre isso. Por exemplo, escolher também até esse cesto de pesca aqui do nível 4, né? Cabe um pouquinho a mais aí que vai servir até pro Lago Emerald também. Então, por isso que é muito importante você juntar o dinheiro, comprar esses equipamentos antes de viajar, tá? Então, equipe o seu personagem aí. Vindo aqui em casa, clique aqui, ó. Por exemplo, você arrasta lá, né? Seu porta-varas. Ou, por exemplo, seu cesto de pesca novo. Arrasta pra cá e troca ele, tá? Cada plataforma tem a configuração. É só seguir. Bom, pessoal. No mais, é isso que eu queria mostrar pra vocês aí. E tem que ter essa ideia de juntar um dinheirinho antes de continuar aí avançando a viajar pra outros mapas. Pra você não ficar sem dinheiro, tá? E curtir com mais tranquilidade os outros mapas e também os peixes. Beleza? Bom, pessoal. Muito obrigado aí por você ter assistido. Quem gostou, deixa o like pra poder fortalecer o canal. Quem for novo, gostou das dicas, quiser se inscrever, será muito bem-vindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. 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 Abraço.